Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro das novas postagens dos resumos? Após inscrever-se no canal clique aqui. Marque esse quadrado e pronto. Clique em salvar. Assim que postarmos um novo resumo você será informado por uma mensagem. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo Grades do site para Android. Siga nosso site clicando aqui. No capítulo 381, segunda-feira, 29 de agosto, todos elogiam o amor de Helena e Renê. A professora fica tímida. Renê chega à casa de Helena com um buquê de flores, as crianças se animam e pedem um beijo entre os professores. Chega o dia do casamento de Rábito e Maria Antonieta. As meninas decoram toda a praça para a cerimônia. A noiva chega ao local. Jorge e Mário acompanham os cachorros até o altar. Jaime realiza a celebração. Ao final da cerimônia, Cirilo convida Maria Joaquina para dançar e a Patricinha aceita. Todos comemoram. Na manhã seguinte, Paulo acorda de uma maneira diferente. O garoto faz elogios ao sol e trata sua mãe muito bem. Lilian, Gabriela Freitas, estranha o comportamento do filho. Olivia, como sempre, chega irritada ao colégio, Firmino e Graça tentam acalmá-la, mas não conseguem. No capítulo 382, terça-feira, 30 de agosto, Coquimoto vai à casa de Paulo e estranha o comportamento do amigo e pergunta o que está acontecendo. O encrenqueiro lembra que na noite anterior, Marcelina ganhou uma varinha. Ao irritá-la, sua irmã lançou um feitiço de amor nele e depois disso ele acordou estranho. Coqui acha a história intrigante. Paulo acha que o feitiço deu certo, pois está com uma sensação estranha no peito. Coquimoto revela que seu amigo pode estar sofrendo de apaixonite aguda. Olivia chama Firmino e Graça na diretoria para uma conversa. Os funcionários ficam com receio do que a diretora irá falar. Paulo não admite estar apaixonado, mas Coquimoto garante que o sintoma é de paixão. O encrenqueiro diz não saber por quem está apaixonado e o samurai tem a ideia de fazer um teste técnico. No capítulo 383, quarta-feira, 31 de agosto, Olivia conversa com Firmino e Graça. A diretora diz que os funcionários precisam começar a se preocupar com a arrumação da escola. O porteiro é a farcineira e dizem que é muito cedo para pensarem nisso, mas a diretora não se importa. Olivia distribui uma lista de tarefas. Paulo e Coquimoto vão à casa de Valéria e encontram a garota com Bibi e Marcelina. Os garotos querem encontrar a menina que Paulo está gostando. O encrenqueiro senta em frente a Bibi e fica observando, mas não sente nada e os amigos descartam a garota. Olivia continua irritada e briga com os funcionários por eles estarem limpando a sala do terceiro ano. Porém, Olivia esquece que foi ela mesma que mandou o porteiro e a farcineira limparem o local. Alicia chega à casa de Valéria e encontra Paulo na sala. O encrenqueiro fica encantando pela amiga, mas Coquimoto não percebe chama Paulo para ir à casa de Maria Joaquina para ver se ela é a garota. No capítulo 384, quinta-feira, 01 de setembro, as crianças distribuem as funções para começarem a colocar o plano em prática. As meninas ficam responsáveis por comprar elásticos e tachinhas e os meninos por comprar laxante. Jaime vai à farmácia comprar o remédio, quando vê Olivia chegando ao local. O garoto se esconde e a observa. A diretora vai embora e Jaime volta ao balcão. O farmacêutico pergunta o que ele estava fazendo escondido e o garoto diz que estava esperando Olivia ir embora. O homem compreende e diz que sabe que não é fácil lidar com Alzheimer. Jaime se assusta e acredita que o farmacêutico estava falando da diretora Olivia. Coquimoto percebe que Paulo está apaixonado por Alicia e fala ao amigo. No capítulo 385, sexta-feira, 02 de setembro, o encrenqueiro fica desesperado. Jaime vai à casa de Maria Joaquina e conta que foi à farmácia e descobriu que Olivia tem Alzheimer. Furioso, Paulo discute com Marcelina. Ele a culpa por estar apaixonado e pede para que a irmã desfaça o feitiço. A garota diz que a varinha era de brincadeira e que não jogou feitiço nenhum no irmão. Maria Joaquina acredita que Jaime esteja enganado e que Olivia não está doente. Paulo encontra a varinha e a rouba de Marcelina. Miguel explica para Jaime o que é Alzheimer e tenta tranquilizar o garoto. O pai de Maria Joaquina garante que Olivia não tem essa doença. Fonte, Carrossel, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos. Fonte, Carrossel, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos.